Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog Hoje com vídeo especial Hoje é um dia muito especial para os espiritualistas do Brasil e do mundo também Mas principalmente do Brasil Por que? O aniversariante, o livro dos espíritos de Allan Kardec Sim, a publicação deste livro Ela foi dada exatamente no dia 18 de abril de 1857 Sim, aonde se encontra 1019 perguntas e respostas Relacionadas ao espiritualismo ou espiritismo Fica a critério Importantíssima obra para nos trazer à luz da espiritualidade A vida após desencarno, as cidades do astral, a decodificação do espiritismo para o ocidente Pois nos anos de 1800 e 1900 Era uma novidade, entre aspas Mas sim, novidade para a cultura ocidental A existência de vida depois da morte Por isso foi nos enviado pelo astral superior Essa magnífica obra Ditada e escrita, né? Por Allan Kardec Ao qual veio também outros livros A aprimorar um pouco mais Sobre este assunto O importantíssimo, que vale lembrar Que as pessoas costumam As confundem Até por desconhecimento Por isso é um dos motivos deste blog Entidades e ganas da Umbanda Ponto blogspot.com Ter sido inventado Ter nascido É para tirar estas dúvidas Muitos da doutrina Muitas pessoas da doutrina espírita Kardecista Assim como as pessoas que não são Da doutrina kardecista Mas a conhecem por algum motivo Confundem, normalmente, essa doutrina Como sendo a única detentora da sabedoria Sobre a vida espiritual Não Vale lembrar que no mundo Há milhares e milhares de anos Outras religiões Principalmente a do oriente Já divulgam e já estudam Este mesmo caso Taoísmo Shintoísmo Hinduísmo O próprio budismo O africanismo Também A cultura indígena Aqui na América do Norte América do Sul Também já prega e divulga Muitos e muitos milhares de anos A vida Pós-morte A vida no plano espiritual E os espíritos O kardecismo Ou o espiritismo Foi Entre aspas Inventado pelo astral superior Para poder melhor Entrar Junto ao ocidente E a sua cultura ocidental E trazer a boa nova Trazer este ensinamento Mostrar que a vida Pós-morte Existe sim Continua a vida Fato esse Que não tinha uma religião Em si implícita Ao qual abordava este assunto Nos primórdios do cristianismo No início da tal Bíblia católica Foram vários elementos Existentes Que comentavam Sim existir a vida Pós-morte Pois o meu reino Não é Deste lugar Como disse O mestre Jesus E existem várias Casas moradas De Deus Como diz ele Também Do pai Aí já também Já o início Do espiritualismo Ou do espiritismo Prefiro o espiritualismo Ok Mas como No concílio de Nicea 200 anos Posterior A morte de Cristo Na reunião Onde foi Instituída a Bíblia Como nós conhecemos Foi retirado Do seu planejamento A instituição De que a vida Existe pós-morte Existe vida espiritual Sendo assim A própria parte Do cristianismo Ou a cultura ocidental Onde é muito forte O cristianismo Foi destituída Da sabedoria Ou do conhecimento Da vida Fora da matéria Por isso Que o astral superior Veio a trazer Para os cristãos A entre aspas Boa nova De que existe A vida Fora da terra Pois já Fora A vida No astral superior Então Foi destituído Pelo homem A possibilidade Desse conhecimento E o astral Mandou novamente Mais uma vez A possibilidade Através do carnesismo Estudarmos O povo do ocidente Lembrando Relembrando Que o povo Do oriente Já estudei São milhares de anos Mas Deus Mandou para nós Aqui os cristãos Do ocidente A possibilidade De estudarmos E conhecermos Um pouco mais Sobre esta sabedoria Então fica aqui A lembrança De que hoje É um dia muito especial O livro dos espíritos Foi editado Trazendo um pouco Mais de luz Durante a escuridão Trevosa Do conhecimento humano Então fica aqui Um abraço De Emerson de Ossan Editor do blog Entidades Ciganas Na Umbanda E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo